A MINCREVIVI Por tudo que eu não tiro, não vou ter sozinho, família também vai ter Porque se não for assim nem vivo, desligo os holofotes e vou postar TVT E quando eu to na minha vaga, ninguém tira a guarda, devagarinho a gente vai Celebramos a gente ai, no vai, more people no vai Fiquei pôr e faze hoje, engareixa pra amanhã A vida é muito curta, pra não se aproveitar E se hoje não está ali, é pra não se lembrar Amanhã é outro dia, ninguém vai se lembrar Fiquei pôr e faze hoje, engareixa pra amanhã Tô naixindo o berço doro, mas vitória tava lá Nada vira, nada moro, então tu tens ainda até cai Já até cai Juro o que tá fazendo a minha vida com orgulho Já tinha noção que um dia até morava mundo Vamos lá cá, chora, tio, mas o passado não mudo Contrário do passado, eu trabalho no futuro, trabalho no meu futuro Se viste um pouco mais caro hoje É apenas pra meter beleza num parque de diversões Se ofereço propriedades hoje Não é pra ostentar, é pra mostrar exemplos de vós ações Como uma coxinha história O casabiri puni kimbeno O disso que interessa é o papiã Batalha pa tenker quintenos Deixam-me viver, viver assim, manter Vem O que que mora e faze hoje, engareixa pra amanhã A vida é muito curta, pra não se aproveitar E se hoje não está ali, é pra não se lembra Amanhã é outro dia, ninguém vai se lembra E se lembra, oh, 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 oh Que que pode fazer, 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 que adoresce para amanhã Oh, 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 oh Doamnei e no ver, sudor, o mais vitória tava lá Oh, 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 oh Na na vida, na na moro, então tu tens ainda até cai Oh, 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 oh Deixam-me viver assim, manter Deixam-me viver assim, manter Deixam-me viver assim, manter Eh...